Vamos falar sobre o assunto que está repercutindo em todo o país, a PL do aborto. Participe com a gente, mande agora a sua opinião. O que você está achando da PL do aborto? O que você acha? Você é a favor ou você é contra? Manda pra gente aqui, participe, que a gente vai falar sobre esse assunto. Já vamos falar agora, porque é um dos assuntos mais comentados da semana, que está sendo esse projeto da Lei 1904, que equipara o aborto ao crime de homicídio. O projeto prevê que o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação em qualquer situação passará a ser considerado crime, inclusive em casos de gravidez resultante de estupro. A pena prevista é de 6 a 20 anos para a mulher que fizer o procedimento. Esta semana, manifestações diversas foram feitas nas ruas, nas redes sociais, tanto contra quanto a favor da proposta. Para tratar sobre esse assunto polêmico, a gente recebe aqui a advogada criminalística Larissa Barroso. Muito boa tarde pela sua participação. Vamos falar sobre esse assunto, né? Eu sei que tem muita gente que está andando junto com as pessoas que vão falando na internet, outras de fato têm conhecimento. Vamos começar explicando o que vai mudar na lei se for aprovada. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos lá. O que é a proposta de lei, né? A proposta de lei é que é equiparar o aborto com o homicídio capitulado no artigo 121 do nosso Código Penal, certo? E o que é que acontece? Hoje, o aborto, ele não é penalizado, não importa em qual semana de gestação a mãe esteja, certo? Então, o que é que traz a proposta? Que a mãe, a vítima, na verdade, de estupro, que queira realizar o aborto, ela tem só até a 22ª semana. Também traz a questão da viabilidade fetal. Então, se além de passar das 22 semanas, ou até antes das 22 semanas, tiver viabilidade fetal, se ela realizar, ela poderá ser penalizada com essa pena que hoje é titulada do artigo 121, crime de homicídio. Então, assim, é algo muito pesado quando a gente fala assim, vamos comparar, porque a gente sabe que o projeto de lei, ele está envolvendo o aborto no geral, mas só que está tirando essas pessoas que já sofreram abusos e que tem que passar por mais o sofrimento. É muito pesado porque hoje a pena do estupro, estupro de vulnerável, só é até 12 anos. Então, o que seria? O que é que está em foco aqui? Que a mulher vítima de estupro, se ela comete o aborto, ela vai ter uma pena maior do que o próprio violentador, do que o estuprador, do que o criminoso, certo? Esse é o ponto principal aqui. Eu acho que é a revolta maior das pessoas. Isso, é a revolta maior. Então, a gente tem aqui também a questão de um retrocesso. Por quê? Porque o Código Penal, ele já é de 1940, ele já é de 80 anos atrás. Então, em 80 anos atrás, mesmo com aquele pensamento arcaico do século passado, não havia a criminalização do aborto. Então, estamos trazendo para um século atual, estamos em 2024, estamos trazendo um retrocesso de lei. Estamos em um retrocesso de lei dos direitos da mulher, dos direitos da mulher contra o seu corpo, dos direitos que a mulher tem ao ser violentada. E o ponto principal da questão é que a maioria das vítimas de estupro, elas são menores. A maioria das vítimas de estupro, elas estão dentro dos lares. Então, às vezes, uma criança de 8 anos, 10 anos, ela demora a contar para a mãe o que sofreu o estupro. E até eu descobrir, né? Já passou das 22 semanas. O outro ponto principal foi a questão desse projeto de lei, ele ter sido, vai ser tramitado em caráter de urgência, ter sido aprovado esse caráter de urgência. O que é que traz esse caráter de urgência? Na verdade, desabilitou a possibilidade desse assunto ser discutido em casos temáticas. Então, não vai ser trago pessoas que têm a sabiência, né? Realmente para poder falar, explicitar sobre o assunto, para poder essa proposta de lei ser aprovada. Você está entendendo? Então, aqui temos uma proposta de lei que está sendo proposta por deputados. A maioria homens, a maioria coronéis, a maioria delegados, a maioria pastores. Você está entendendo? Então, o que que acontece? O Brasil, o Estado laico, estão envolvendo questão política, religiosa, com a lei. Não está pensando no todo, né? No coletivo. Não, não está pensando que nosso Estado é laico, nosso Estado aqui não é cristão. Então, há pessoas que não são cristãs que vão ser também enquadradas nessa lei. Temos até a participação aqui dos nossos telespectadores, ó. Tem o Elton de Parnaíba, que ele está falando que se sente envergonhado nesse momento por ser mais um brasileiro, por conta de tudo isso que está acontecendo, que está tramitando aí em Brasília. E aí, eu trago aqui um questionamento, porque nós estamos em anos de política. Estamos em ano em que vão ser candidatos, né? Candidatos a deputados, senadores. As pessoas que fazem essas leis. Então, eu acredito que esse projeto de lei veio bem para poder impactar agora, no começo do ano. Tanto que até mudaram, né? Para ser votado após as eleições. Que é para, justamente, as pessoas analisarem quem é que elas vão votar. Por quê? Porque, querendo ou não, esse pensamento de direita, a gente, ou então até punitivista mesmo, a gente tem de candidatos que foram delegados, que foram policiais, que são pastores, que têm essa bancada religiosa, realmente. E eu acredito que aqui a gente está envolvendo com leis, com direitos, sabe? A gente tem que ver o princípio da dignidade da pessoa humana. E também que as mulheres lutaram tanto por ter seus direitos reconhecidos, direitos sobre o seu corpo, direitos sobre o seu pensar. E até o retrocesso, assim, sem justificativa, né? Pois é. Inclusive, o presidente Lula, ele chegou até a falar sobre esse assunto aqui. Nós temos aqui no nosso portal A10+, onde ele fala sobre esse... Onde ele dá a opinião dele referente a esse assunto. Vou até abrir aqui para espelhar para o pessoal de casa assistir. Ele diz que é uma insanidade punir mulher que faz aborto com pena maior do que o estuprador. É. Inclusive, está aqui no nosso portal A10+, a opinião do presidente Lula. Inclusive, até estão criticando essa questão de que, será que ele vai apoiar a pena para o estuprador, a mudança dessa lei? Porque eles já estão falando também sobre a castração química e etc. O que é que acontece? O que é que nossa Constituição diz? Que o presidente pode vetar. Só que esse veto, ele pode retornar para o Congresso, né? Justamente para poder ele ser sancionado, mesmo com o veto do presidente, que é o que foi que aconteceu com a questão da lei das saídas temporárias, certo? E aí a gente vem, tem muita crítica sobre o judiciário ser legislador. Só que o legislativo, a maioria dos deputados, eles não têm conhecimento do direito, das leis, e acabam passando leis como essa, que ferem totalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, principalmente. Ó, temos aqui a Maria Eunice, que ela disse que é a favor. Ela está dizendo que é a favor, porque ela disse que a filha dela teve um filho fruto de estupro e a criança é muito amada. Então divide opiniões, né? Divide opiniões. Divide opiniões por quê? O que é que acontece? Eu acredito que o amor de mãe, ele tem esse absoluto. O que é que eu vejo? Que a maioria das mães que é mãe, elas não são a favor do aborto em geral, certo? Só que a gestação em si, ela traz um abalo emocional, mudança de hormônios e tudo. Então vamos lá. Essa lei, ela diz que a mulher que ela sofre um estupro, ela pode ter seu filho, mas ela também quer falta... a gente tem que pensar naquela pessoa que não quer, certo? A pessoa tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo. Aí tá assim o questionamento, diz assim, ah, mas é um feto, é outro. Só que quem vai cuidar é a mãe. Outra. Outro ponto questionado dessa lei é que o que é que o deputado que defende a lei diz? Que a mãe, ela pode ter sim o filho, né? Ela deve ter o filho e ela pode dar para a adoção. Só que imagina... É uma outra dor. Imagina aquela criança que vai nascer e vai crescer, e quem são meus pais? O que foi que aconteceu? Ou até mesmo que não são adotadas, que depois dos 18 anos vão para as ruas, e aí o que vai acontecer após, entendeu? Então, se respeita a opinião de quem é a favor do aborto, de quem quer ter até, né? Mas também a gente tem que respeitar a pessoa que não quer, né? Verdade. Tem até mais uma pessoa aqui que é a favor, né, de punir mesmo, porque o mais vulnerável na questão é o feto, que não tem nada a ver com o estuprador. Então, mais uma opinião de uma pessoa que é a favor. É. Só que aí a gente tem que ver que o feto não tem culpa, mas e aí, todo aquele sentimento de rancor que a mãe pode projetar em cima do feto? E pode se tornar, né, uma pessoa que não, talvez não vá trazer uma educação como se fosse diferente. E o que vai impactar caso essa lei for aprovada? O que vai impactar o Brasil? Eu acredito que vai impactar principalmente na questão de saúde pública. Por quê? O que é que acontece? Hoje vai impactar principalmente nas pessoas que não têm condições financeiras. Porque o que é que acontece hoje? As pessoas que têm um alto nível financeiro, que elas podem pagar por um aborto, elas vão em clínicas e elas realizam um aborto, elas não morrem. Mas e aquela pessoa que não tem condição? Ela vai ter o receio de até mesmo ir até um centro de saúde, de fazer um pré-natal? Você está entendendo? Então, isso vai impactar, sempre vai impactar... Pode aumentar o abandono, né? Sempre vai impactar nas pessoas em que não têm condições. Vai aumentar os casos das crianças que são deixadas no lixo, na rua. É o que é só o que acontece hoje em dia, você está entendendo? E aí? É uma questão de saúde. Eu acredito, essa aqui é a minha opinião, minha mesmo. Que essa urgência é para poder justamente barrar a legalização do aborto. Então, vamos ter um contraditório. Como é que eu tenho uma lei em que ela pune o aborto com uma pena de um homicídio e que eu venho outra, né? Que tanto se questiona da legalização ou não do aborto, certo? Então, é sempre um assunto muito polêmico, em que eu acredito que como ser humano, ele não deve pensar sobre na sua opinião. Tem que pensar na opinião do próximo. Então, a nossa maioria somos mulheres. Eu acredito que o retrocesso não pode deixar-se acontecer, né? De tantos direitos, que lutamos tanto para poder isso acontecer. Tá certo. É um assunto polêmico, que demorado, né? Tem muita gente participando aqui com a gente. Felizmente, não vai dar para mostrar todas as opiniões aqui. Mas eu quero agradecer a sua participação esclarecedora. Esclareceu, talvez, para as pessoas que não sabiam ao certo como é que vai funcionar. E principalmente dos impactos, né? E poder refletir na sua opinião. Mais uma vez, muito obrigada.